Paz, paz, estourou papai E hoje nós estamos naqueles pique Igual a comida de retorviária Tomei teu pra fazer o ar Se tu chamando bailão ela não vai Se tu chamando pagoda ela não vai A gente tem festa na nossa parede Eu sei que ela gosta, pode atacar naquela pica-luca Se tu chamando reggae ela não vai Se tu chamando a praia ela não vai A gente tem uma vaquejada, piseta, um cavagoda Pode chamar aquela pica-luca Ela gosta de uma bagaceira Está na sexta e volta só segunda-feira Piseta e paredão ela chamando a atenção Dessa forma levantar poeira Não é qualquer rock tem o dom Pra ficar na hora tem que ser bom Tem moral se é vaqueira só que cola no piseta Toma um anto, você deve ir comigo que hoje vai ter som Ela gosta de quem tá afim Bebe cani, dança um fozinho